Amigos parceiros moradores do loteamento São Vicente na Pia Berta, atenção, socorro! Estão literalmente pedindo socorro à prefeitura. Cadê o prefeito? Olha aí o negócio desse, gente! Olha, viz de jeito um negócio desse! Infestação de mosquito! É brincadeira, cadê o carro? Fumace, cadê? Eu quase ia falar carro pipa também, você entendeu? É o tal do ato falho, você pensa em tudo, pensa em água, pensa em mosquito, pensa em um bocado de coisa. Cadê o carro fumacê para combater a infestação de mosquitos na região? Um negócio impressionante! Na palma da mão da Janete! Ó, hein, o Cleio falou para mim, Serginho, não é cravo da Índia, não! Você que gosta de mascar cravo da Índia, eu gosto, não é saboquinha? Faz bem para a voz, faz bem para a garganta, faz bem para a corda vocal e ainda dá aquele bom hálito. Cravo da Índia, como eu chupo um cravo da Índia e chupo bem um cravo da Índia. Mas não é, é mosquito, não dá para chupar mosquito, né? Ela disse que todo final de tarde a casa lota, mas lota de mosquito para tudo que é lado, é uma loucura! Alô, Prefeitura de Socorro! Se bem que está no fim de feira, né, em Prefeitura? Acorda, Prefeitura! Que Prefeitura é essa? Que Prefeitura é essa? É fim de gestão, mas o povo ainda veve! O povo veve ainda! Ô, Prefeitura, ninguém morreu não! Hein? Está entendendo como é que é essa coisa? Mas é uma falta de caráter, que eu vou te falar, de dignidade, de honra. Eu não sei como é que esse povo anda pela rua, né? Aí termina a eleição, é fim de feira. Esquece que a cidade existe, o povo veve ainda, rapá. Está ficando louco? Ô, fio do cabrunco! Sete de vinte e três!